Este programa é uma produção independente. Todas as informações ditas são de total responsabilidade da Câmara Municipal. Começa agora o TV Câmara Legislativo Cidadão. O resumo da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada no dia 12 de junho. O vereador José Joaquim Silva pediu à Prefeitura que providencie a limpeza dos córregos da cidade. Na reunião, estavam presentes moradores da rua Epifânio Magalhães Macedo, que denunciaram o descuido com o córrego localizado próximo à rua. Além da sujeira, o local está infestado de carrapatos e o Mato Alto está colaborando para a prática de assaltos nas residências do entorno. O presidente da Câmara, Juliano Alves da Silva, informou que o pedido para que o local seja limpo já foi feito. Segundo informações recebidas de servidores, a Prefeitura precisa consertar a roçadeira do trator para fazer o serviço, já que não dá para limpar com a roçadeira de mão. A vereadora Angela Vitor ressaltou que a indicação para limpeza dos córregos da cidade vem desde o início do mandato. A respeito desse pedido de limpeza desse córregos, nós vereadores, não só eu, como vários vereadores daqui, tem pedidos insistentemente para limpeza desse córregos. Nós estamos com esse pedido lá desde fevereiro. Então eu agradeço a presença de vocês para a gente reafirmar os nossos pedidos. Mas esses pedidos já foram feitos. Angela ainda solicitou ao setor responsável da Prefeitura que notifique o proprietário da Kombi que está parada em um terreno baldio, localizado à rua Geraldo Martins Costa, no bairro Acampamento. A vereadora pede que o veículo seja removido e a limpeza do terreno. O vereador José Joaquim Silva enviou o requerimento à Prefeitura, solicitando os motivos pelos quais o abatedouro municipal não está funcionando. Esse matador já virou novela desde o ano passado, o Tião prometeu de abrir, até hoje está fechado. Já está tudo pronto, a licença, que é o mais difícil, já está quase que expirando pelo jeito. E se perder a licença, vai ficar mais dois anos fechado, que é difícil conseguir a licença da FEAM. Zé Pequeno reforçou que o investimento naquela obra foi alto para não ser usada. Ele tem ciência de que a folha de servidores está no limite, mas disse que é urgente a contratação de pessoas com experiência para colocar o local para funcionar. Os vereadores aprovaram os projetos de lei 025 e 026 de autoria do Executivo, que regularizam o custeio das atividades da creche Recanto da Alegria na prestação de serviços de educação infantil. O repasse é um complemento ao valor que a instituição recebe do Fundeb, que não é suficiente para manter o local em funcionamento. O vereador Felipe Cariello ressaltou a importância desse apoio às creches da cidade e pediu providências para a abertura da creche localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ele acredita que as três devem atender a demanda do município. Parabenizar o prefeito por ter feito um esforço para reabrir a creche Recanto da Alegria, que essa reabertura possa ficar de forma permanente, sempre que as pessoas lá do bairro, do município como um todo, necessitem. E é uma necessidade permanente que o município possa ver também, Sr. Presidente, a questão do lar Nossa Senhora do Carmo, que também está com dificuldades. A vereadora Ângela Vitor foi autora do projeto de lei número 028, que autoriza a Prefeitura a instituir o programa Farmácia Solidária. Ele consiste na implantação de uma unidade para receber doação de medicamentos e repassar esses remédios às pessoas cadastradas. Diante da falta de medicamentos na farmácia popular, a vereadora Ângela acredita que o programa possa ser uma alternativa. O projeto foi aprovado por unanimidade. Foi aprovado em primeira deliberação o projeto de lei complementar nº 002 proposto pelo vereador João Paulo de Castro Ferreira. O projeto dispõe sobre limpeza de terrenos baldios no município e, segundo João Paulo, tem o objetivo de coibir o desleixo com esses terrenos por parte de seus proprietários, que prejudica a população como um todo. Então, esse projeto estabelece o valor de uma multa para quem não limpar o terreno. Esse projeto permite que essa multa seja cobrada junto com o IPTU do terreno e esse projeto permite também que a Prefeitura limpe os terrenos quando não forem feitos e que o valor desse gasto por parte da Prefeitura também seja cobrado do proprietário terreno. Os vereadores concordaram que o projeto pode ser um instrumento importante, mas disseram que a Prefeitura precisa se adequar primeiro, limpando seus terrenos para depois começar a cobrar. O vereador José Joaquim Silva reclamou da falta de comprometimento por parte da Prefeitura em repassar informações corretas sobre o questionamento feito por ele sobre a ampliação do cemitério. Zé Pequeno havia sido informado de que a licitação para a construção do muro para aumentar o local já estava sendo feita. Agora foi informado que a licitação não começou e vai ser realizada junto com a licitação para o velório. Então vai demorar 10 anos, porque o que eu sei parece que a Prefeitura firmou um convênio lá com a funerária, então vai pagar acho que R$ 900,00, para gente que não pode, é que não tem condição, então vamos esquecer dessa ampliação do cemitério. Então, acho que não vai acontecer, não. O presidente da Câmara, Juliano Pão de Queijo, informou que estaria em Belo Horizonte, na quarta-feira, na Secretaria de Estado de Governo, para receber um ônibus de 30 lugares enviado à cidade pelo deputado Carlos Meles. O ônibus foi um pedido do presidente para somar a frota do município, colaborando para o transporte de alunos. Mais informações sobre as reuniões e sobre o trabalho dos vereadores podem ser encontradas no site da Câmara, www.carmodorioclaro.com.mg.gov.br, na página do Facebook e por meio da imprensa de nossa cidade. As reuniões ordinárias ocorrem às segundas-feiras, às cinco e meia da tarde. Apresentamos TV Câmara, Legislativo Cidadão.